Eu trabalhei na Prefeitura de Santos há oito anos, entrei em 2009. As informações de geoprocessamento que a gente tem aqui na coordenadoria de informações urbanas são também para a tomada de decisões. Por exemplo, fazer um planejamento para a poda de árvores, fiscalização de poluição sonora, cadastro de animais no RGA, mas que é treino ambiente. São alguns exemplos de trabalhos que podem ser feitos através do mapeamento que o SIG Santos traz para a Prefeitura de Santos. O SIG Santos recentemente foi utilizado no incêndio que teve na entrada da cidade e o risco que tinha a população se acontecesse alguma explosão mais grave. Então, dessa forma, dependendo do que acontecesse no local, teria uma forma ágil para retirar aquelas pessoas do local. Aliás, o SIG Santos é considerado um dos melhores sistemas de geoprocessamento do Brasil. Eu tenho como formação acadêmica a publicidade e propaganda, sou publicitário. Eu realizo alguns trabalhos fora da prefeitura, principalmente no fim de semana, que é um trabalho de redes sociais. E a minha esposa, nós temos um blog que fala sobre Moda Plus Size. É a forma que eu encontrei para continuar na área de publicidade. Música Música Legenda Adriana Zanotto